ROTO O acho que sou o Davana Hááááááááá lagumeás senão o Papá Se mencionou foco isso é o mesmo a naia will ます o João Ui cá 2 Many 2 3 2 3 No momento em que fizeram a nossa família Morra pra nós. É assim que vem, mulher. Amém. É o meu filho. Fue uma mulher, mulher. Amém. Não tem que sair. É assim que eu queria. Amém. Tchau, tchau. Vamos ao passo de um passo que você mexe verão nos pôs de instalar Vê o seu lance-me aqui Me parece mais uma vez que tu mooias Me parece mais ela Duas com você Não estou a beber Qual é a pessoa que está higher De muito propriedos Não vou no meu nome Dê-me de uma pequena Dê-me de uma hora Dê-me de um rádio Comprado Tudo bem Descansar Eu não dou meu F other Mi compra Tão Nossa O seu Suba Eu fui Para O que é isso? 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 O que é isso?